Música Eu tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu não durmo sem sonhar, uma amizade esquece e ingrato Meu café de manhã cedo é beijar o seu retrato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Você diz que eu não me amo, considero um desacato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Seu amor já tem raiz, no meu coração facado Você diz que eu não me amo, considero um desacato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Você diz que eu não me amo, considero um desacato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade, amor no meu peito é mato